Tá um friozinho, galera, e pelo jeito os celulares da Samsung também estão sentindo frio. Mas como assim, José? Eu vou explicar aqui pra vocês esse vídeo mais um bug impensável, insano, dos celulares da Samsung relacionados ao clima, é isso mesmo. Então se você não é inscrito no canal, gostei de se inscrever, deixa o seu like e bora lá. Galera, e eu não tô usando o Galaxy S22 no momento, tô testando outros celulares como o Oppo Find X5 que saiu na nossa rifa, tem bastante coisa legal chegando aí também, Poco F4 G3 entrando na linha de testes, só que eu vendi o meu S22 e outras pessoas aí que eu conheço tem vários S22 aí rodando entre o meu círculo de amizade, E velho, começaram a relatar um problema com o chiado do speaker, isso mesmo, o speaker tá chiando, você tá lá usando e ele começa a quebrar o áudio, sabe? Fica tudo estourado, como se o áudio estivesse muito alto, ou como se você tivesse acabado de sair da água, depende da hora, depende da vez. E quando você entra na piscina, né, o celular é a prova da água e não estraga, mas fica todo zoado o seu alto-falante, né? Vocês já fizeram isso aí? E aí galera, deixa eu chegar mais perto aqui pra falar com vocês. E aí galera, o que tá acontecendo? Tá ficando todo chiado, tá feio meu cabelo, hein? Tá ficando todo chiado o áudio, tá ficando todo bugado o áudio e simplesmente não tem o que fazer. No começo o reiniciar sua hora tava resolvendo e aí a gente foi atrás de procurar a resposta, a solução, o motivo do problema. E tá tudo no Reddit, no site da Samsung, no Samsung Members, parece que tá relacionado à flutuação climática. Então o Galaxy S22, quando você sai de um lugar quente, vai pra um lugar frio, pessoas que estão viajando ou que ficam várias horas dentro de um avião, estão reparando e reclamando que tá quebrando o áudio, né? Que tá ficando todo estourado, que tá ficando todo cheio de ruído, todo bugado. Cara, o celular tá sentindo frio? Como assim, gente? É um erro de projeto, com certeza, porque assim, claro, a temperatura faz diferença em todas as coisas que a gente tem em casa. Na madeira, na geladeira, na mesa, na porta, a porta dilata, a porta retrai. Então, com certeza, a temperatura é uma coisa que muda nas nossas coisas cotidianas. Então, a madeira da sua porta pode dilatar ou retrair de acordo com a temperatura. Os móveis estalam por causa de variação de temperatura, que é a assombração da madrugada. Mas, bicho, um celular, um projeto caro como é o da Samsung, um celular que custa caro, um celular que você vai pagar aí 5, 6, 7, 8 mil reais. E não acontece com nenhum outro, e não aconteceu em nenhum outro Samsung antes também. Aí que é a grande questão. Nunca aconteceu em nenhum Samsung, e agora tá acontecendo num caríssimo, num top de linha, que é o Galaxy S22, em cima de outros vários problemas. Vou mostrar aqui pra vocês, claro, né, o que tá acontecendo com o meu amigo. E não é o único relato, e também o print do Reddit, do que tá acontecendo com mais pessoas ao redor do mundo. Então, tem bastante pessoa aí tendo problemas com o Galaxy S22, relacionado aí à flutuação de temperatura e também voos longos. Eu viajei aí com o S22, mas não foi voo longo, não foi viagem longa, então não tive problemas com isso. Mas pessoas que estão indo, por exemplo, dos Estados Unidos pra Europa, ou da, sei lá, Ásia, aqui pra América do Sul, estão relatando que tá acontecendo isso também depois de um longo voo. Nesse longo voo, varia a pressão e a temperatura, e então acaba sendo o mesmo problema. E pessoas que simplesmente saíram aí das suas cidades e foram esquiar, sei lá, e teve uma queda brusca de temperatura aí, em questão de algumas horas, o speaker tá sendo afetado, cara. Esse amigo também, né, ele saiu de São Paulo, tava um pouco mais quente, foi viajar, e essa frente fria veio no meio da viagem. Então tá bem frio, aqui tá, sei lá, 8 graus agora, 7 graus agora. Mas nenhum dos meus celulares estão com áudio ruim, ou estão com áudio quebrando, craquelando, estourando, chiando, nada disso. Tá tudo normal, e foi aí, velho, foi uma queda brusca de, sei lá, 28 graus em um dia pra 12 graus no outro. Então 16 graus de amplitude térmica, e não aconteceu isso no Oppo Find X5, no Poco F4, nem mesmo num celular baratinho como o Infinix Zero, porque não é o normal, né, nunca tinha acontecido em nenhum Samsung também, e agora tá acontecendo, é, olha, tá acontecendo no Galaxy S22, chegou aqui uma notícia boa aqui pro canal. Este aqui é o microfonezinho da Rode, ligado direto na câmera, o que vocês acharam, ó, pra dar notícia, pra fazer entrevista na rua, é facinho de segurar na mão, e tá ligado na câmera através, sem fio, do Rode, só que é direcional, então eu posso fazer assim na rua, e apontar pra outra pessoa fazer tipo uma entrevista. E pra dar notícias também, acho que eu não preciso ficar usando aquele microfonezão, e eu acho que esse aqui é um pouquinho melhor que o de lapela, no sentido de ser direcional, de lapela é omnidirecional, né, quando eu uso só isso aqui, é omnidirecional, quando eu uso isso aqui é mais direcional um pouco. O que vocês acharam? Deixa esse feedback aí. Mas galera, que bug bizarro, mais um bug da Samsung, né, mais um problema do Samsung, mais um problema na linha Galaxy S22, e assim, eu gosto da Samsung, sou muito fã da Samsung, eu compro quase tudo que a Samsung lança aí no mercado, mas realmente às vezes fica complicado, né, com esses bugs aqui, eu, tipo assim, não consigo entender como que uma empresa igual a Samsung, com o volume de vendas da Samsung, consegue cometer tantos vacilos no celular, que tinha tudo pra ser um verdadeiro sucesso de vendas, que é o caso do Galaxy S22, por ser um top de linha aí, muito acessível, com umas câmeras impressionantes, com microfones interessantes, aqui no Brasil ele custa muito menos do que lá fora, bem abaixo de mil dólares, você já viu ele aí por 3.500, 3.300 reais, só que são tantos, tantos, tantos bugs, que, sei lá, às vezes compensa comprar outro celular de outra marca, com certeza por 5.500 reais, talvez valha mais a pena, ou várias pessoas considerem comprar um iPhone 13, e não um Galaxy S22, principalmente por causa desses bugs, por causa desses problemas, cara. Então a Samsung, ela tem aí bons negócios, bons produtos, e ela acaba vacilando, lançando aí esses produtos, não sei, não é possível que nos dê um teste, se o speaker ia ter alteração no calor ou no frio, será que não existe esse teste lá? É um teste de qualidade básico, que a peça, ela não pode dar uma variação tão grande assim, de dilatação e retração por efeito do clima ou da temperatura, a ponto de estragar o áudio do seu celular. Isso pra mim, não entra na minha cabeça, é simplesmente impensável que acontecesse num celular, numa marca do tamanho da Samsung, né? Se fosse, sei lá, uma Blue, uma Quanta, sei lá, Positivo, sei lá, essas marcas aí, até mesmo o Lefone, marca que é, é marca séria, mas que é marca de celular barato. Agora na Samsung, num celular que custa mil dólares, é realmente inadmissível, é realmente muito estranho. Eu fico abismado com esses problemas bestas, assim, né? Que não tem nada a ver com software, é um problema de hardware, é um problema que não é fácil de resolver. Se começar a acontecer mesmo com vários modelos, é questão de recall. Eu mesmo, se estivesse acontecendo isso, eu mandaria pra fábrica, com certeza, pra garantia de fábrica, aliás, eu entraria em contato no chat da Samsung e com certeza eu ia reclamar muito e ia querer trocar num novo ou meu dinheiro de volta, porque não tem como ficar com o celular que se esfriar muito ou se esquentar muito, não sei se acontece também, mas se tiver essa variação pra baixo do clima, eu vou ficar sem meu alto-falante funcionando pra áudios do WhatsApp, pra qualquer coisa. Isso é simplesmente inadmissível. E o foco dessa câmera aqui é muito bom, véi. Eu ainda tô impressionado com essa minha lente nova. Mas é isso, galera. Notícia aí, o que você achou dessa nova câmera aqui do canal? Deixe o microfonezinho aqui usado como se fosse pra fazer entrevista. E também dessa notícia da Samsung, me conte aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, e se considera se inscrever, deixa seu like. Eu espero ver você nos próximos vídeos e participe das nossas cifras, você pode levar celulares top de linha pra casa por um preço muito top, muito justo, né? R$15, R$20, R$25, levar aí a S22 Ultra, ou pro Find X5, Realme GT 2 Pro. Quase que o preço de custo do aparelho, de vez em quando a gente não tem nada em cima, a gente nem coloca lucro em cima, a gente só quer criar conteúdo aqui pra vocês. Claro, se a gente puder lucrar, se a gente tiver pego solar mais barato, a gente vai tentar lucrar também pra conseguir sair e comprar comida. Mas o nosso foco principal é trazer conteúdo pro canal. Então, no meu canal, no canal do Richard GK Brasil, e agora no Guga, né? No Guga Tech, que voltou aí com tudo. Jornis Ferreira, Guga Tech, voltando pro YouTube. Então, participe das nossas cifras. No momento tá rolando o Open Find X3 Pro, quase pelo preço de custo que a gente pagou nele. Daí o Guga ficou com ele um tempo, mas beleza, a gente tem que renovar aí os produtos do canal. E da sequência, a gente vai colocar o Poco F4 GT por apenas R$15, R$20. O celular gamer aí da Xiaomi, muito top. Então, participe lá, ajude a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like, eu espero ver você. Nos próximos vídeos, hein? Valeu!